Você entende, moço? E nisso, você não vai chegar numa resposta pontual para cada situação. Mas você vai poder começar a chegar em percepções de você mesmo. E essas percepções vão começar a deixar a vida, via de regra, um pouco mais mansa, pacífica. Você vai se pacificando. De você para com você. E realizando esse trabalho de você para com você, de você para com o próximo, para com o mundo, para com o universo, para com o todo. Então, se pudesse, se tivesse eu a possibilidade de falar por Deus dentro do que você questiona, acredito que, ou melhor, entendo, que se ele tivesse qualquer desejo, seria que você fosse pacífico para com você mesmo. Vocês estão me ouvindo? Sim, moço. Visto? Sim. Eu acho que eu não ando muito pacífico comigo, né? Hoje eu estou... Agora à noite eu estou mais calmo, mas hoje de manhã... Eu me senti bem frustrado, assim, comigo, né? Me julgando muito, assim. E... É que fizeram algumas cobranças e você deixou essa ideia em prato. É, mas eu concordo com as cobranças, assim, com empates, assim. Mais corajoso, mais alguma coisa. Parece que eu ia gostar mais de mim. Tipo, ia... Mas eu... Falta algumas coisas, assim, em mim, entendeu? Não, moço. Em absoluto, falta coisa alguma. Falta só você, assim, se compreender, se respeitar, se amar. Isso pode ser que falte. Mas não falta absolutamente coisa alguma em você. Você já é perfeito como é. Só você não se reconhece assim. Porque você fica buscando coisas ou acredita que precisa ser diferente do que é. Mas aí, moço, não seria você. Aí todo o universo seria divergente do que ele é. E ele não seria, então, mais perfeito. Porque se mudasse nesse instante qualquer coisa, o equilíbrio da perfeição se desfaria. Talvez, moço, só talvez, você precise se acolher. Compreende, moço? Aí os Estados Unidos. Por exemplo, né? Até o... O Júnior Sué está me dando uma oportunidade de trabalho. E às vezes eu fico preocupado em, tipo, de repente... Que seria bom pra mim. Mas eu não estou conseguindo focar nessa possibilidade. Eu me sinto frustrado um pouco com isso também. Bom, moço. Calma. Entendo... Que estão acontecendo coisas na sua vida que você precisa ainda... Se organizar. Vamos dizer assim. Pra depois que você poder... Estar disciplinado pra outra situação. Entende o que eu digo em se organizar? É... Como seria assim na prática, se organizar? Estabelecer rotinas pra você mesmo. Pra que você possa cumprir as tarefas ou as metas ou aquilo que você se propõe. É, seria interessante. E nisso não estou dizendo que você tem que mudar toda a sua vida. Não, moço. Não é toda a sua vida que vai ser alterada. É só que você vai se disciplinar uma ou duas horas por dia. Só isso. Você pode escolher isso. O resultado... Esse é irrelevante. É só que você pode escolher uma outra percepção de você mesmo. Parece que a gente, pelo menos eu, assim, me acomodei um pouco. Porque eu tenho medo do novo. Tenho receio do novo. Então, mesmo que eu estou meio que, entre aspas, numa situação... Moço, o que você enfrenta é aquilo que a grande, a imensa maioria enfrenta. Que é o desconfortável conhecido. Você... Isso. É desconfortável. Eu não gosto dessa situação, mas eu já a conheço. Eu sei quais são os resultados. Não obstante, já te adianto que se você não buscar por você, fatalmente a vida vai te colocar na situação de se desafiar. Parece que é o que está acontecendo. Coincidência, claro, moço. Coincidência. Mas passe a você também se questionar. Veja os movimentos da sua vida que estão se repetindo. Já aconteceram em outra oportunidade. Esse ciclo está tornando a se manifestar. Se questione. Quais foram os resultados que aconteceram quando esse ciclo apareceu a última vez. E veja o que... Como você pode levar isso adiante para ter ou os mesmos resultados ou não. Como você pode encarar essa situação. Certo. Ótimo. Muito bem, moço. O que mais? Eu vou agora ouvir os amigos também. E se tiver mais alguma coisa mais para frente, eu volto a falar. Perfeito, moço. Obrigado. 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 Amém.